SAM I AM Aonde que tu ta indo? Lembrando galera, o link do jogo ta na descrição Se você usar o link vai ajudar o canal também, então usei o link ai Vambora, vambora cara Eu sou novato nesse jogo, então não tenho armamento, não tenho nada Ué cara, ta achando que ta jogando o que? Grounds? Chegamos Eeee, levei um tiro, levei um tiro O cara tirando um amigo velho Morre ai cara, nada de que eu assisto não Cadê, cadê, cadê Eita Bora, 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 que tem que fazer Que tem que fazer, que tem que fazer Só dominar essa região mesmo Sai daqui, sai daqui, sai daqui Opa, foi mal Foi mal cara, eu to com quantas balas Tô até bastante, bastante Opa Toma ai headshot, toma ai headshot Cara, jogou divertido cara Escutou sem armas em Vem, cadê inimigo, cadê inimigo Opa Também, né Tamara, né Tô até bastante Muito mal Ai 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 Caraca... Tô muito mal, tô muito mal Headshot, bitch Ó, tá lotado ali, cara Meu Deus Ai, ai, ai Não tem como pegar balas Balas, balas Peguei, peguei, peguei aqui Com licença, galera Com licença, vou pegar balas E a vida não volta, né Ai, perigoso esse negócio Caraca, que guerra ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não morri não Boa Caralho, essas armas são muito lixas Eita, tem muito inimigo Ai, morri Morri Beleza Como que a gente volta Mas tá bom Já voltamos, vamos embora Vamos embora, vamos embora Cara, que guerra Mas tá ganhando já What the fuck É, tá easy bot também É, quanto mais gente jogar Jogando esse jogo Vai ter bastante partidas assim, galera Trazer em lives também Deixa a nossa Deixa a sua opinião aí nos comentários Opa A gente tá ganhando A gente tá ganhando ou não 85% Cadê, 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 cadê Eu vou pela esquerda Ai, ai Sai daqui, maluco Ai, ai Acaba recarregando também Guerra do recarregamento Guerra do recarregamento, galera Opa, vazou Aí, balasca Não hit fire, não hit fire Vai 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 Cadê, cadê, cadê Opa Mais louco, cara Tá atirando em que, cara Que não tá vendo nada Ai, tão chegando daí Toma aí Toma aí Toma aí Sai daqui Você vai morrer Ai, 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 ai Alguém me metralhou aqui, velho Não morreu ainda Abraço Esse aí vai morrer Tem mais alguém aqui Boa Esse aí foi a primeira partida, galera Close O que que acontece aqui O que que acontece Cadê o XP Clean bonus Qual o bônus Esse aqui É dinheiro ou ouro Eu não sei Eu vou pegar ouro porque Ah, não Eu vou comprar Não, não, no thanks Acabou Beleza É isso aí, galera Esse aqui foi Heroes and Generals Se vocês querem ver mais Não se esqueçam de Deixar o like aí Quem quiser jogar O link está na descrição Ganhei um monte de coisas Não sei o que que é Olha A gente ganhou pouco ouro, hein, velho Olha as armas aqui, cara Eu queria mitralhadora Uuuuh Dá licença, matchmaking Ó A Thompson aqui Cara, tem bastante armas, hein Isso aqui é pra infantaria O que que tem de classe também Qual classe que tem É Olha Melee Granadas O que que é General dos caras In order to fight war You need to reach Ah Eu preciso subir De nível Pra É Pra jogar como general Damn, son Where'd you find this? Damn, son Where'd you find this? Arter Obrigado.